Conseguir um financiamento para levar adiante o sonho da graduação tem sido um desafio para a maioria dos estudantes. Ciente disso, a UNIT fechou parceria com uma sólida instituição para viabilizar o financiamento estudantil aos futuros alunos. Agora você pode estudar na UNIT pagando apenas a metade da mensalidade em duas vezes o tempo do seu curso. Faça uma simulação em nosso site e ligue agora mesmo. UNIT. Conhecimento sem limites. A UNIT. Conhecimento sem limites.